Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, Librianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Libra? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Você sabe, né, Libra, que os vídeos aqui no canal voltaram a ser publicados por ordem de interação e vocês arrasaram na interação no vídeo da semana passada e, portanto, foram o terceiro signo que mais interagiu e conseguiram estar no primeiro dia de publicações por muito pouco, viu? Ficaram assim, a páreo, a páreo com virgem, mas conseguiram. E se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja novamente dentre os primeiros a serem publicados, não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar, porque as primeiras 24 horas são as horas mais importantes, porque é o tempo que eu levo em consideração para computar a interação, tá? Então, aonde você pode ver a ordem de interação e acompanhar? Lá no nosso Instagram, arroba irradiar-se e arroba... No arroba irradiar-se, eu ia falar o meu outro, mas no outro eu não publica. Só no irradiar-se, nos stories ou nos destaques, ok? Se você é novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever, ajude o nosso canal a continuar crescendo, porque a gente só consegue crescer com a sua ajuda. Não fique clandestino por aqui! Apoie o nosso canal! E começando com o Oráculo dos Arcanjos, vamos ver, Libra, qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês para os próximos dias. Bora lá? Vamos ver qual é o Arcanjo que vem aqui proteger você nessa semana, te fortalecer, ó Glória, te fortalecer, caiu no meu colo, hein? Olha só, interessante porque essa carta caiu no meu colo e eu fui pegar, mas tinha um fio aqui, tá vendo? Então, eu tive dificuldade de pegar. Isso me chamou atenção por algum motivo. E a carta vem trazendo um bebê, ó, uma mulher com um bebê e o nome é Nutrir. Arcanjo Gabriel, ao cuidar de uma criança, você cuida de sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora e neste momento. Então, é uma semana para se dar colo, viu? Libra! É uma semana para se acolher, para acolher as próprias emoções, para acolher as próprias limitações, claro. Agora, essa é uma carta que fala diretamente sobre criança. Vamos falar sobre isso primeiro, né? Então, para librianos e librianas que estão aí querendo engravidar, que estão querendo ter mais um filho, que estão querendo desenvolver qualquer tipo de trabalho com crianças, uma semana ótima para isso, tá? Para, no outro aspecto, librianos que precisam resgatar a criança interior. Então, nesse sentido, tem uma meditação aqui no canal que chama Meditação de Poder Pessoal e Transmutação. Seria muito interessante e muito potente que você fizesse essa meditação nesta semana, quantas vezes você achar necessário, porque é uma meditação que eu te levo justamente, é uma meditação guiada, né? Então, eu te conduzo ao encontro das suas versões. Se alguém já fez, comenta aqui o relato, porque realmente, se vocês entrarem lá nos comentários, vocês vão ver que é uma meditação muito poderosa. Agora, pode ser que para alguns librianos venha uma coisa um pouco nostálgica, de ressignificar algo do seu passado, da sua adolescência, tá? Então, Libra, é um momento muito importante de resgate, de resgatar um poder seu, de resgatar um ânimo, de resgatar uma vitalidade, de resgatar sonhos, de resgatar uma parte sua que está presa no passado. Resgate o seu poder. Reconheça aonde foi que você se perdeu, aonde foi que você começou a ficar com tanto medo, com tanta insegurança, se comparando tanto. Retome e resgate a sua força. Então, essa carta de Arcanjo Gabriel, Arcanjo Gabriel vai te ajudar nesta semana a reintegrar-se, a, de novo, remendar, remendar, a recuperar aqui. Tem uma carta em um dos oráculos que é muito boa, que ela mostra um espelho cheio de caquinhos, né? Que você vai recuperando as suas partes. E tem uma outra carta que me veio à mente, que é uma carta do Tarot, da transformação do Oxo, que mostra um rapaz costurando uma folha, né? Ele reunindo duas partes, né? Então, é uma semana de uma cura muito importante para a Libra, mas uma cura importante relacionada à própria... As próprias capacidades. Uma cura relacionada ao próprio merecimento. Uma cura relacionada a algum lugar ou algum relacionamento que te fez muito mal e que agora você vai ter a possibilidade de ressignificar tudo isso e de sair por cima, sabe? É como se você saísse por cima de uma situação, tá? Olha aí. A carta de Arcanjo Ariel. Coragem, seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. É uma carta que vem falando sobre se posicionar, fazer a sua voz ser respeitada, fazer a sua existência ser respeitada, fazer a sua voz ser ouvida. Então, é uma semana para estabelecer limites, para romper qualquer nível de dependência, né? Qualquer laço, qualquer tipo de corrente que esteja aí trazendo para você uma densidade, é cortada. Nesta semana, você vai ter a oportunidade de cortar. Essa semana. É uma semana mesmo para se valorizar, para se acolher, viu? Se dar, né? Tem uma frase que diz, o que busquei no mundo e não encontrei, eu me tornei, né? Então, é meio que isso, Libra. Você saindo de um nível de dependência ou de expectativas frustradas e você sendo mais você e você... É um jogo que vira mesmo. É interessante porque essa energia saiu para o Sagitário, mas num outro contexto. Sai num contexto muito relacionado a pessoas, a relacionamentos. Para vocês, está saindo num contexto de você ressignificando, de você entendendo de uma outra forma e de você conseguindo lidar com algo de uma outra forma. é algo muito para você mesmo, tá? Interessante. Traumas de abusos psicológicos, abusos físicos, questão de relacionamentos tóxicos mesmo, né? No âmbito afetivo, narcisistas, enfim. Você conseguindo mudar tudo isso, viu, Libra? O que mais para o signo de Libra, por favor? Nove de copas. A eremita. Já temos aqui a mensagem do número noventa e nove, né? Mas o nove em si, ele fala sobre finalizar uma jornada, né? É um tempo de finalização, é um tempo de colocar os pingos nos is, tá? E são duas cartas que trazem muita plenitude, muita satisfação. Libra, você vai viver uma grande realização aqui. Mas é um momento de plenitude, é de realmente conseguir estar em um lugar que te fez mal, ou lidar com coisas que te fizeram mal, e ainda assim se sentir bem, sabe? O nove de copas vem trazendo muita realização para você. com a carta da eremita, mas é uma realização pessoal, consegue entender? Não é por conta de algo externo que aconteça, é uma questão muito interna, como se você acessasse algo internamente, que fala assim, cara, né? Que delícia viver isso, você, tá me faltando a palavra para explicar essa energia, gente. Mas sabe quando não tem uma razão, mas você fala assim, cara, é isso. É quase que um processo de iluminação que você vive aqui, né Libra? Tá? Claro, pode ter uma situação física que impulsione isso, mas não vai ser só por isso, vai ser um conjunto de, é um conjunto do momento que traz para você essa iluminação, essa autoconfiança, essa certeza de quem se é, do que se quer, do que se merece, de onde se vai chegar, tá? Uma plena comunhão com a espiritualidade mesmo, olha essas duas cartas, né? Uma plena confiança com a espiritualidade, com tudo, sabe? Ouça-se mais, viu Libra? Confie mais na sua capacidade de conexão, na sua mediunidade, na sua intuição, e tal. Dez de espadas, a finalização de um processo de frustrações, ó, tem um karma na vida afetiva de Libra, ou um karma familiar se finalizando, e você se direcionando a encontrar aqui uma alma gêmea, Libra, Libra, Oi Libra, eu sou Libra, hein gente? Opa que eu sou Libra! Eu quero esse amor de almoço pra mim também, tá? Olha aí, pendências emocionais, sendo resolvidas, cinco de copas, nove de copas, dez de espadas, né? Não está tudo perdido, uma volta por cima vai acontecer, tá? Não, se você reconhece algum nível aqui, porque perceba que nos dez de espadas, ele fala sobre desconfortos, e ele fala sobre situações e lugares que me machucam, então não espere se machucar mais, pra escolher sair de uma situação, não espere algo piorar, para tomar uma atitude a respeito, tome agora, enquanto você ainda tem fôlego, decida agora, porque o dez de espadas com a carta dos amantes, ela pede pra que você exerça o seu livre-arbítrio, não faça vista grossa, não espere que algo se torne uma bola de neve ainda maior, retire-se de algo que está te fazendo mal, faça um movimento por você, tá? Então, alguns librianos, esta semana, também precisando se posicionar perante algo que vem aí te incomodando, mas, no âmbito geral, eu falo sim, de processos emocionais e familiares, carmáticos chegando ao fim, e Libra renascendo com uma luz imensa, né, que chega e me arrepia, com uma luz imensa, usa o arquétipo da Fênix, tá? Essa semana, esse mês, use. Alguns librianos podem até estar querendo tatuar Fênix, né, que tamanha essa força, Fênix ou algo com fogo, né, eu vejo até alguns librianos tatuando uma chama mesmo, uma coisa com fogo, tá? Porque tem essa questão do renascimento pra Libra, da transmutação mesmo, viu? Tô louca, gente. Tô sentindo um calor aqui até. Muitas cartas, vamos continuar embaralhando. Quer mais pra Libra, por favor? Libra, não esquece de curtir o vídeo. É muito importante que você curta, que você comente, para que na semana que vem, o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem publicados. Cinco de espadas. O mundo. E nove de paus. Cinco de copas de novo. Ô, Glória, duas vezes o cinco de copas aqui, hein? Hum, momento catártico pra Libra, hein? Momento mesmo de entender as próprias emoções, mas de sombras sendo reviradas. Perceba que nós temos aqui a mensagem do número 55, né? Cinco de copas e cinco de espadas. Duas cartas que trazem esse momento desafiador, esse momento de muitos questionamentos, esse momento de de uma crise mesmo existencial, né? De você analisando muitos caminhos, analisando muitas possibilidades e tentando entender pra onde é que você deve ir, como é que você deve ir, qual é a melhor atitude de tomar agora, né? Mas muita coisa se reposicionando. Olha aqui o mundo que representa mesmo essa roda kármica se fechando, esse processo com o lugar, com pessoas, com família, tudo se encerrando, tudo é um arremate acontecendo na sua vida. Representando você muito perto de finalizar. Olha aqui, o nove de paus, né? É um momento cansativo, né? Mas você está muito perto de colocar um ponto final. Mas é você vencendo alguns demônios aqui. Olha aqui, Libra. Você vencendo alguns demônios, você vencendo algumas inseguranças e você realmente ressurgindo da lama, das sombras mesmo, tá? Uma questão aqui que te prendia, uma limitação emocional é vencida, uma dependência, uma culpa emocional, traumas emocionais, principalmente a relação de culpa, né? De autocobrança, de responsabilidades que você pegou pra si próprio, tá? Momento de libertação, né? A Fênix, ela se permite morrer, mas ela nasce livre, né? Pra escrever uma nova história, tá? O que mais pra Libra, por favor? Olha aí. A cura. Estou falando? Estou falando, Libra. A cura, né? E caiu aqui junto com essa algazarra toda, né? A cura, tá? Então, se prepare mesmo aí por expurgos emocionais, alguns desconfortos físicos, mas é um processo de limpeza profundo, né? Então, tome banho de limpeza, tá? Banho de sal grosso, tome banho de louro, banho de boldo, tá? Ande com uma folhinha, coloque uma folhinha de louro no seu travesseiro, dentro da fronha, assim, né? Ou coloque dentro da sua carteira, tá? Ande com ametista, pedra ametista, de repente, nós temos aqui duas ametistas gigantescas, ó, tá? Porque é a pedra da transmutação, tá? O que mais para Libra, por favor? Mais uma. Receptividade. Intensidade. O tanto que a sua vida vai fluir a partir disso, é brincadeira, tá? Sua vida tá só começando, Libra, você acredita? Sua vida tá só começando, a melhor parte da sua vida você vai viver agora. Muita vitalidade aqui, muita força de vontade, o impulso de fazer, o impulso de conquistar, a determinação, a sua sorte vai mudar, Libra. Grandemente, tá? A sua sorte pro amor vai mudar. A sua sorte pros negócios vai mudar. A sua sorte pro dinheiro vai mudar. O seu axé espiritual vai mudar, tá? Olha aí, consciência, tá? Uma nova era começa na sua vida, Libra. Se prepara, tá? Porque os movimentos aqui são movimentos agora complicados e desconfortáveis, mas pra que logo ali na frente você viva um tempo de glória. Você viverá um tempo de glória e de muita satisfação. Certo? Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.